Então, aleluia por isso, irmão, eu quero dizer pra você, Deus vai botar alguém mais manso ao teu lado, irmão, para dizer que calma, vai devagarzinho aí, aleluia, não precisa de prensa, quem quiser está passando a mão, você vai ver que o homem mais manso, que andou com o discípulo, Jesus, você vai ver que ele não tirou a espada de peito, aleluia, louvado e exaltado, eu creio eu a esse homem, estou andando mais tu, mas ainda está com a espada, aleluia, e ele tinha a resposta em voo, aleluia, Jesus, sabe por quê? Aleluia, deixe ele mesmo aí, aleluia, com essa espada, aleluia, deixe ele mesmo aí, aleluia, vou pegar a valentia dele, e vai servir para pegar o meu evangelho.